Olá, essa edição do RTVDoc traz o documentário A Viagem Continua. Trata-se de um recorte audiovisual do processo de intercâmbio cultural entre usuários da saúde mental do Brasil e Canadá. A pesquisa do Programa Aruque Internacional Saúde Mental e Cidadania começou em 2006, através do Departamento de Saúde Coletiva da FCM Unicamp, sob a coordenação da professora Rosana Onoko Campos. Em novembro de 2013, um grupo de usuários e pesquisadores de saúde mental do Brasil foi recebido em Quebec pelos parceiros amigos da pesquisa. Em maio de 2014, foi a vez dos canadenses desembarcarem no Brasil, dando continuidade ao intercâmbio cultural. O DOC tem a direção do cineasta Marcelo Santa Rosa, que atualmente trabalha na FCM Unicamp. Confira! Aqui no carro da Thaís, mais da Letícia, dá pra gente se ver o espetáculo da neve. É só dar uma olhada, olha como vocês estão vendo aí, ó. Isso é gelo, esse branco aí em cima das árvores da serra. Tudo que você está vendo, até os carros que vai passando, ó. É gelo, é gelo, gente. Ó, é fantástico. É um espetáculo da natureza nessa época aqui do Canadá, hein. Como vocês acabam de ver aí no filme, ó. Tá olhando, ó. Daqui dá pra se ver tudo. Dá pra se ver tudo como é. É um espetáculo de gelo, ó, que fechou tudo, tudo. Eu nunca imaginei na faculdade estar num lugar assim. Acho que é muito melhor do que tudo que eu podia imaginar. Areia do mar. Por mais que eu pensasse ou desejasse ter a oportunidade de uma convivência afetiva e próxima e mais libertária, jamais poderia imaginar que seria assim. Eu acho que foi o momento mais feliz da minha vida, né, essa viagem para o Canadá. A viagem que ela foi preparada há cinco anos atrás, né, que é o Aruque e o Gan aqui no Brasil. E fui descobrindo uma maneira de ele ser através da arte. Cada espaço ele tem uma representação de arte, como por exemplo, quando eu fui para o meu quarto, olha, para o guarda-roupa, estava uma gaiola, né. Estava uma gaiola, mas achei interessante que o revólver estava dentro da gaiola e o passo estava em cima da gaiola. Aquilo me simbolizou liberdade da loucura, né, dos usuários da saúde mental. Aquilo me deu uma sensação de verdade. Foi importante, gravei isso aí. Sabe o que eu achei significativo nesse quarto? É? Aquela gaiola. Ah, é? Olha a gaiola. Também oi estava olhando para essa gaiola. Olha essa gaiola, que interessante, né, aqui, ó. Olha só, o revólver preso e um passo livre. Isso é importante, gente, ó. É o remédio, a arma é o próprio remédio. É a falta de conhecimento do eu. Essa é a arma. E agora o passarinho está se libertando. Se libertando. Estava lá no nosso quarto. Que lindo, olha que símbolo. O GAM, ela propõe autonomia, né, do remédio. Eu já senti que a autonomia, ela não estava só na questão do remédio. Vai muito além, né. O GAM, o GAM é uma estratégia que foi desenvolvida no Canadá para ajudar os usuários a ter mais controle, melhor a administração das suas medicações, dos seus remédios. E que a gente conheceu a partir de um projeto de pesquisa que começava a ser no ano de 2006. E aí a gente conheceu a doutora Lourdes, lá do Canadá, por causa disso. Nós interamos muito, né, nós intervizamos muito. E ficamos então com a ideia, com a proposta de tentar pensar alguma adaptação desse material, que era como se fosse um caderninho assim, para a veridade brasileira. Eu sempre fico um pouco curiosa, assim, porque sempre que a gente fala da GAM, todo mundo super empolgado, né, a GAM transformou a minha vida e tal. Embora tenha uma avaliação tão positiva da GAM para cada um, por que que ainda assim existe essa escolha, que também é uma escolha, né, de não ser um coordenador de grupo GAM, de não ser um multiplicador? O GUSB ia durar o GAM. É, teremos, né. O governo veio para os senadenses e o governo veio para os brasileiros. A gente teve esse momento na Flórida, na época. A gente pensou se a gente queria fazer grupo GAM ou procurar uma outra coisa. Aí foi proposto o GUSB. É. Mas vocês lembram por que o GUSB também era tão importante o GUSB? Porque seria nosso. Porque era nosso e porque era uma ferramenta política também, né, hein, porque a Flórida já era, na época, escolheu fazer também com uma ferramenta política. Por isso que no GUSB tem algumas coisas que não tem lugar. Lá no Brasil, as associações, elas, de usuários, elas duram muito pouco tempo. É dizer que no Brasil, as associações dos usagers duram muito tempo. E são muito dependentes dos profissionais. Elas são muito, muito dependentes dos profissionais. Eu acho que uma coisa que a pesquisa GAM traz como benefício, talvez, é o contato que essas associações vão poder ter com outras experiências de associações, como as do Canadá. Porque eu acho que é muito importante essa experiência de associações onde os trabalhadores só estão quando eles compartilham da experiência do adoecimento. Porque eu acho que quando a associação não tem na sua composição trabalhadores, isso transforma as relações dentro da própria associação. Eu acho que a presença dos trabalhadores, ela reproduz as relações de poder dentro da própria associação. A Flora é uma associação de amigos, usuários e familiares da saúde mental. Foi construída em 2005. E é sempre educativo e ela visa promover ações socioeducativas, e redes de sanção social dos usuários, e diversas coisas, a felicidade, o trabalho. E agora eles vão cobrar R$3,30. É muito caro demais. É uma das passagens mais caras do Brasil. Ah, mas eu não vou lá porque eu também vou apoiar a polícia. Sempre quem leva a pior é quem tem nada a ver com a inocência. Leva a borracha, tiram de borracha da polícia. Uma manifestação é pacífica, isso não é que é pacífica, mas sempre tem cinco inícios engraçadinhos, uma vez que são engraçadinhos, que começam a quebrar banco, ponto de ônibus, lojas. E quem apanha da polícia são os inocentes. Esses caras caem fora logo no início. Deve o bolagem pegar na visão até cega. Eu não vou nessas manifestações, mas nem a Paula, nem quem me paga, não vou nessas manifestações. De jeito nenhum. Conhece a polícia, sai fora. Quem sou eu que pode fazer uma autoridade? A vida da saúde mental, da pessoa que tem com a mente, a saúde mental, acho que ela não se resume ao seu remédio. Você tem que extrapolar. Mas aí precisa de outras relações, que acho que a discussão, acho que ainda tem que avançar muito ainda sobre a questão da autonomia. O que é a autonomia? A autonomia que está restrita muito ao remédio. Mas a gente fez ao longo desses anos, acho que fizemos muitas discussões sobre a autonomia, não só na questão do remédio, de ter o direito de ler uma bula, saber de muitas coisas sobre você, com relação ao médico e outros profissionais. Graças ao movimento popular, aqui há habido um movimento muito importante nos anos 70 e 80. Há habido uns grupos, que eram, no princípio, pequenos, mas que começaram a questionar a existência dos hospitales psiquiátricos. Como no Brasil, o movimento anti-manicomiano. Banca do Alemão é essa, essa aqui é a Banca do Alemão, não tem outra banca chamada de Banca do Alemão, hein? Come frutas, gente, todos os dias, se alimente bem, com qualidade. Comer frutas e legumes, verduras, é qualidade de vida. Cuide do seu corpo, seu corpo é sua vida, hein? Sua vida é seu corpo, não existe vida sem corpo. Essa é a mensagem da Banca do Alemão, hein? Entrada e saída do terminal central, Banca do Alemão, hein? Bom dia, senhor. Fica à vontade, hein? Pode entrar, senhor. Uns três anos que eu trabalhei aqui, vendendo frutas e verduras, vendendo frutas com o Alemão. A tradução do organismo aqui é ação autônoma. Tá, cadê os usuários? Ele falou, eles não estão aqui hoje porque eles tiveram a resposta, a confirmação do encontro um pouco tarde e também porque não tem muito espaço. Aqui vem, eles estão ligados a vários usuários, então estava difícil de chamá-los. Eu me chamo Maurício, sou usuário de Capitão Independência e sou membro da Flore. Meu nome é Maria Regina. Maria Regina. Maria Regina. Sou conselheira local de saúde, sou assistente social, faço parte do Comitê Cidadão, como representante de Flore. Estou aqui no André para ver um pouco do trabalho de você trocar a experiência. Muito obrigado. Daí o Gislain falou com a Thais agora que hoje ele queria discutir duas coisas com você. Primeiro, apresentar esse grupo, como que funciona, como que trabalha aqui. e também aprofundar mais a questão do empoderamento ou que é a apropriação do poder. Que a gente não falou, que a Thais falou agora. Então, é diferente empoderamento ou de apropriação do poder. de um dia ou um grupo de entrega onde há um meio de vida que o mundo pode vir sem ter as atividades. É um grupo de despensa das doigas. Ou seja, talvez... Então, outra parte da pergunta, da resposta que ele queria dar, é que aqui não é um centro de convivência. Não é um serviço de atendimento específico, é um espaço onde se trabalha a questão dos direitos das pessoas vivendo com problemas de saúde mental. Então, as pessoas não vêm aqui quando não têm atividade, só vêm quando tem atividade específica que eles chamam. Eu vou fazer uma pergunta aí. A gente sabe que o seu irmão viveu 25 anos no manicômio. Não sei quantos anos ele convive fora do manicômio com você. Como é que é isso? Sentir chegar aqui onde tem o bicho de uma grande revolução, pode dizer assim. Como é que você sente isso? Chegar a deparar com isso, sabendo que aqui tem uma história sobre a saúde mental. De imediato, eu achei que a saúde mental lá tinha o mesmo problema que eu enfrentava aqui no Brasil. E lá no Canadá, eu senti uma diferença muito grande. O Canadá é o país do primeiro mundo. E a saúde lá está em ótimas qualidades. É um ateliê. os impacientes. Os impacientes é um ateliê de música. Onde dá a oportunidade das pessoas com problema psíquico escolherem os instrumentos que eles querem educar. Eu achei muito interessante a harmonia deles. O professor da Faculdade de Medicina, o professor Gastão, ele sempre fala que essa palavra paciente deveria ser abolida do dicionário, porque o sentido paciente é daquela pessoa boazinha que está sempre aceitando tudo. E, de repente, eu indo para o Canadá, encontrei um ateliê dozinho paciente e eu achei maravilhoso. E o paciente não pode só focar em que ele precisa de remédio. Ele precisa de várias saídas. De terapia, ele precisa ter uma religião, ele precisa ter um esporte, ele precisa tudo para se sentir que ele faz parte da sociedade. É uma outra coisa, uma coisa nova. para você colocar uma coisa nova na música. Como eu sempre enchei que esse problema psíquico é um problema espiritual, então a pessoa tem que procurar ter uma religião, porque é Deus quem salva. Então se o conselho local decidir que eu não quero ir mais o Nicolás, o Nicolás sai, que é ele que vai manter o cara. Você não conhece os negros, não conhece, sabe? quem está elegendo as pessoas nesse comitê são os usuários mesmo. Quer dizer, você tem uma reunião no ano, que vai ser a chamação regional. Eu ajudei em quanto tempo dura o coordenador do comitê cidadão, quantos anos ele fica, o conselho escolhe o outro, de quanto em quanto tempo o comitê cidadão escolhe outro coordenador? O comitê cidadão você fala que é... Os usuários, né? Não, mas da pesquisa. O condomadão que... Da aqui do Camê? Da Camê? Não, da pesquisa. Tem, porque na verdade é isso, eles têm pessoas que são sensíveis e que estão muito fragilizadas, e que aí o comitê ajuda isso, a acolher essas pessoas, a lidar com essas pessoas, para que essas pessoas estejam bem aqui, e a desenvolver esse momento de intenção. Olha... Obrigada. Obrigada. Boa tarde para todos. Meu nome é Sandra. Eu sou usuária do CAPS Centro de Novo Burgo. E dentro desse CAPS eu faço várias atividades. Agora nós terminamos com o terceiro grupo, GAN. É parecido com a associação, mas não é. Ele é coordenado só com usuários mesmo, dentro do ambiente do CAPS. Jamais esqueceremos essa frase que vem nos fortalecendo a cada dia. Sou uma pessoa, não uma doença. Esse texto foi escrito por mim e pelo Paulo. Boa tarde a todos. Como a Sandra falou, meu nome é Paulo. Sou integrante do CAPS, capilense do meu povo. E nós estamos... Depois da organização do GAN quando chegou lá... Nilson, deixa eu ter... Tá fechou. Samba, 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 samba. Ei, samba, ei, samba. Quero falar com o samba, quero falar... Saber de samba. O samba está no meu corpo que navega Pela minha agenda, pela velha... O samba, pela, samba, pela. O samba, samba, samba. A asa branca, essa pela ae branca, sobre a Aé Blanco. Você está no arrasou Brasil... Eu sentia que antes eu me queimava, eu estava queimando como aquela música falava. Eu estava teimando por isso e eu queria suicidar. Depois, então, através da música, ela conseguiu seguir aqui. Como é que a gente podia continuar? Como é que a gente podia continuar? Você só pode continuar? Eu julgo que eu vou no seu lugar, e eu vou no seu lugar, que eu gosto de ser a nossa princesa. Olha, aqui a gente está fazendo a som da sonora, tanto de chuva. Pois é, gente, aqui a gente está ouvindo vocês, aqui ó, na nossa casa. Como vocês estão vendo, ouvindo a música dele, a gente está sentadinho aqui para ensaiar. Maluco Beleza do Raul Seijo daqui a pouco, né? Fica prestando atenção como é que funciona a nossa roda, a roda de construção, de caridade, de vida para nós mesmos. Essa aqui é a roda da vida. Depois dessa, então? Pode ser. Pode ser? Então tá. Aquecimento, então? Essa, essa. Não. É a realidade de nossa espécie, eu não sei que não sou por ninguém, talvez. Eu estou achando que vai ser o negócio do debate, de tudo que foi acontecer nesses 15 dias de reunião nossa. Vai ser hoje a debate. É, Luciano. Ele pede pra mim muita alegria e felicidade na minha vida. Mas eu espero que a gente logo tenha outra de novo. E o filme vai começar. Eu aprendo a viagem no Canadá, que os lugares de saúde mental participaram no Canadá. E vocês vão daqui direto pra Guarulhos. A gente vai passar aí. Eu falei, não. Vai na semana da luta que você mandou na África Pinas, e vem a visita dos canadenses pro Brasil, e eu quero que a coisa do eles. E eu vou conseguir dar conta também da doutora, né? Quando vocês façam um ponto de ato com Deus, que não nos esquecerão, tá? Toda vez que eu estiver no meu quarto, colocar a luzinha, a identidade de vocês. Vocês foram maravilhosos também, a minha saúde. Eu estava mal, mas eu falei, vou dar conta, dei conta. Entendeu? Eu dei conta. Entendeu? Eu acho que eu também... Eu não consigo se animo com vocês. Porque a minha saúde fica assim, internada esses dias. Ela aumentou meu remédio e tudo. E eu... Graças a Deus eu tomei. Eu tomei muito bem. Eu fiz a minha parte. Vamos ver se a gente consegue trocar lá na janela. Mas eu acho que a gente tem outras lanterninhas que a gente pode manter acesso também. quando a gente tem amigos, assim, longe. É. Que são algumas formas de se comunicar, né? Que a vontade de se comunicar pode produzir movimentos interessantes também. Sei lá, aprender outra língua, se conectar pela internet. Coisas que às vezes a gente não faz quando não tem necessidade delas. Mas quando a gente sente necessidades delas, o que a gente pode fazer? Um, dois, três... Todo mundo junto. Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu, do meu lado, aprendendo a ser louco Maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Bem-vinda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL